E por falar em saudade Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê E onde anda este corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Nos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina nos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você? Quando eu vim para se E o que eu te convidou? Se você tem que tomar E o que eu te enviar Que o que eu te envio Que o que eu te envio Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina nos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você?